Hora do WhatsApp 991 11 14 43. Dá o recado aqui, meu telespectador querido. Olha lá, o que eu tô falando ali, hein? Eu tava orando na abertura do Balanço Geral, Jarão. Uai, quem ora aqui é o pastor, hein? Hã? Daqui a pouco tem um pastor aí, fi. Tá doido, olha lá. O que eu tava falando ali, Lamoni? Eu tava orando na abertura do Jarão? É mesmo, rapaz. Eu podia orar na abertura, né? Olha lá. Manda essa foto pra mim aí, Val, meu. Tô orando. Olá, Nico. Sou o Pedro do Baixo Santa Rita e estamos ligadinho no BG. Valeu, Pedrinho. Tamo junto. Próxima. Peixe frito, ó. Peixe frito. Passou naquele negócio? Fubá? Ovo, fubá? Ou farinha, né? Oi, Nico. Aqui é a Edilene. Tô ligadinho no melhor do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Vem almoçar com a gente aqui no Autosinópolis. Eu vou, uai. O problema é a hora. É que eu saio daqui quase três horas da tarde. Como é que eu vou chegar pra almoçar lá? Hã? Aí é janta, não. Aí é café da tarde, Lamoniê. Mais um peixinho. Parece que é um peixinho. Desce, hein? Desce. Boa tarde, Nico. Aqui é a Fabiana. Oi, Fabiana. Hoje é um dia especial, pois é aniversário do meu esposo Marcos. Ó o Marcos aí, ó. Não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida dele. Um abraço a todos do BG. Nico, você é o melhor. Vocês são nota mil. E o Marcos é mil também. Olha lá. O homem que consegue carregar a mulher. De que jeito, rapaz? É um homem forte. E eles são bonitos, Lamoniê. Olha, Lamoniê. Parece que as capas de DVD, de negócio... Hã? Eles parecem coisas de filme. Esse povo faz série. Olha lá. Unha bem feita. Relógio. Óculos importados. Jaqueta igual. Essa foto não é no Brasil, não. É, Fabiana? É, se for, eu nunca fui nesse lugar, não, hein? Próxima. Boa tarde a toda a equipe do Balanço Geral. Vocês não são a seleção brasileira. Interessante. Nós não somos a seleção brasileira. É verdade o que ele tá falando ali, ó. Quer ver, ó. Vocês não são a seleção brasileira. Ah, lá. Mas dá um show de bola no jornalismo. Joga com a bola, Lamoniê. Joga com a bola, 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 Lamoniê. A bola, Lamoniê. Espartida. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem... Daqui a pouquinho. Show de bola. Hoje é aniversário da nossa princesa Alicia. Olha a Alicia, já tá modelando desde nova, ó. Ó. Escreveram na foto. Não dá, gente. Aquele emoji, né? Até babando, né? É. Hoje é aniversário da nossa princesa Alicia. Ela alegra muito nossas vidas com essa simpatia. Manda os parabéns pra ela. Eu e minha família amamos muito essa lindona. Valeu, Anderson. Um beijo nessa lindeza. A Alicia. Ô, Alicia. Receba o beijo da seleção brasileira. do jornalismo TV Leste. Tamo junto. Um beijo. Felicidade pra você. Próxima. Rapaz, só deu foto bacana, hein? Rapaz, você viu que só tem gato aqui na estante deles? Nós gatos já nascemos pobres. Porém, já nascemos livres. Gato. 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 E eu. Eu tô duas vezes aqui, Lamor. Aqui. Gato, gato, gato. Eu. E eu. Muito gostei dessa foto, hein? É o Gilmar. Boa tarde, Nico. Eu sou o Gilmar de Patim. Estou te assistindo direto de Portugal. Abraço. Direto de Portugal. Eu tô torcendo pra Portugal na Copa também. Cristiano Ronaldo quase fez um gol ontem, coitado. Ele não raspou na cabeça dele, não. Cortou o cabelo. Eu falei pro gajo. Troca ideia com ele lá no Instagram. Cortou o cabelo. Deixa o moicano que o gol era dele. Hein? É o gajo. Somos Portugal. O Gilmar. Tamo junto, hein? Eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Volta lá, ó. Essa mensagem lá. O Joetis tá acompanhando lá em Portugal também. O Joetis tava me chamando antes da pandemia pra dar uma palestra lá em Portugal pros casais da igreja dele. Aí veio a pandemia. Não. Ele acabou com o evento, com as passagens e com o convite. É. E fica aí. Manda um abraço pra mim. Não tem abraço pra você aqui não, Joetis. Tenha protesto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Car... 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 É Carla com Helaine. É. Car... 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 Pode ser Carlos com Helaine, né? Junção de dois nomes, né? Morava no Santa Helena. Ah, é? Santa Helena era nossa. E hoje mora em... Ela mora onde, Jarão? Lê pra mim isso aí. Carolina do Sul, você traduziu, né? Queria ouvir o Jarão falando. Sou Caroline. USA. United States of America. Significa aquele ali, ó. Meio inglês eu aprendi com o... Com o Galberto que trabalhava aqui com a gente. Marcelo. É. Manda um beijão pros meus pais. Lorisette Lucimar. Ah, eles tão ligados lá no Santa Helena. Ah, filhona aí, ó. Cara de riqueza. Quando o dente tá brilhando daquele jeito, você sabe que física é negócio, né? É, 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 é. É, diz que é mais de cem mil pra fazer esse trem aí. E eles tão doidos me procurando pra colocar isso no meu dente. Eu não vou gastar dinheiro com isso, não. Ó, se o dinheiro quiser meu dente desse jeito, tá bom. Se não quiser, tá bom do mesmo jeito. Olha lá, ó. E também abraço pro meu filho Sebastião. E quero te parabenizar. Por quê? Não é meu aniversário, não, é? Fiz aniversário, foi 19 de outubro. Olha lá, ela falou, olha lá. E quero te parabenizar, parabenizar. Põe parabéns aí, Gabigol, pra mim. Ela, olha lá. Cadê a Gabigol? Parabéns pra você. Vem, Lamonia, me dá um abraço aí. É, não, eu, eu, muito obrigado, viu, Lamonia. Parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Não, não é de aniversário, não, rapaz. Olha lá, ó. Quero te parabenizar, você é um grande apresentador. Tem um metro e oitenta e oito. Sabia? É, com o sapato aqui, com o solo, dá um metro e oitenta e nove. Mas é um metro e oitenta e oito. Nota mil! Carlaine! Falando nisso, Carlaine! Aquele pix em dólar aí, hein? Agora eu te peguei. Vou te visitar aí na Carolina do Sul, hein? Como é que faz pra ir lá? Tem que pedir negócio de vício primeiro? Tem que pedir vício pra ir lá, Jairão? Carolina do Sul também? Então vai demorar. Próxima! É a última. O Jair falou? Lembrei, Jairão! Jairão!